Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar um negócio sobre cabelo, tá? Ai, estava nada. Algumas meninas vêm me perguntando aqui uns dias atrás o que eu estou fazendo no meu cabelo. Tipo, entre o que fazer para deixar ele dessa cor e fazer para deixar ele mais com leve caimento, com mais brilho, deixar ele, assim, mais bonito. Bom, é assim, não é fácil, gente, cuidar de um cabelo enorme, igual o meu. Meu cabelo é muito grande. Eu sofro pra caramba para poder fazer o meu cabelo, para lavar o meu cabelo. Eu lavo o meu cabelo de 3 em 3 dias, tá? E... Porque o meu cabelo, ele não tem a raiz oleosa. E olha que eu vou para a academia todo dia, malho todo dia, e ele não deixa, não fica com a raiz oleosa. E ele fica assim, faz 2 dias que eu estou sem lavar, e ele fica totalmente no lugar, graças ao meu bom Deus. Mas eu já fiquei sabendo de produtinhos que tem para matificar a raiz oleosa, que é a oleosa que chama Oasis, né? Um vidrinho vermelho chamado Oasis, que eu também estou doida para experimentar. Então, gente, porque assim, quando a gente lava o cabelo, se a gente lava o cabelo muito frequentemente, ele tende a ressecar mais ou acostumar mais com o shampoo e condicionador que você utiliza na sua casa. Eu, por exemplo, não gosto de ficar num shampoo e no condicionador muito tempo. Então, vamos supor, eu estou usando, ou estava usando até esses dias atrás, o kit 35 horas. Ele é perfeito para o cabelo. Só que tem uma época, tipo, umas 2, 3 semanas, eu preciso trocar. Porque se eu trocar e voltar nele depois, ele vai fazer o efeito que eu quero, acho que parece que vai ser triplicado, você entende? Porque, às vezes, o cabelo é vitaminado daquele produto e precisa de vitamina nova. Então, é assim que eu sigo o meu cabelo, tá? E dessa vez, eu estou usando bastante para desamarelar o cabelo, para dar uma desamarelada no cabelo. É o Magic Color, tá? Eu não estou com ele aqui agora. Mas é uma embalagem preta. Ele é essa embalagem preta. Ele não é um shampoo. Ele mais parece um tonalizante, tá? Que vai, tipo, eu não sei explicar direito como é que ele é. Só que shampoo ele não é, não adianta. Ele parece uma tinta que você passa no cabelo, depois você tira e o cabelo fica... Se você demorar muito para tirar, o seu cabelo fica um pouco grisalho. Mas eu recomendo muito para quem quer desamarelar o cabelo. Isso aqui é muito bom. Eu já fiz um vídeo como usar ele, mas eu preciso ter coragem de pôr no ar. Então, espera um pouquinho. Que na hora que der coragem, eu já jogo ele no ar para vocês verem como é que eu uso o Magic Color. Para quem me perguntou onde consegui esse Magic Color, eu consegui lá na Bora Colega Shopping, tá? Comprei lá e já vai ser o segundo que eu vou obter de lá. Em breve. Porque o meu já está acabando. Então, eu preciso... E outra, não é regrado, tá? Eu passo ele, tipo, uma vez por semana, ou uma vez a cada duas semanas. Então, eu não sou muito regrada a isso, tá? Então, eu pulei desse para... Aliás, esse daqui é o para desamarelar o cabelo. Magic Color. E eu estava usando 35 horas e estava usando também o Silicon Mix, que é perfeito. Perfeito. Agora, que eu falei assim, bom, já acostumou, vou trocar como eu sempre troco. Eu comprei esse aqui da Revolution Hair, que tem deixado o meu cabelo, gente, impressionante. Tem deixado ele, assim, maleável. As pontas que ficavam assim, ele já está andando... Parece que fica mais... Sei lá, parece a sensação de um relaxamento. Porque na hora que você seca o cabelo, aliás, na hora que você seca, não, perdão. Na hora que você deixa o cabelo secar naturalmente, o seu cabelo fica daquele jeito, sabe? E... Gente, eu achei, sim, fiquei super surpresa com esse produtinho, que é esses dois shampoos da Revolution Hair, que é da... Um é condicionador reconstrutor hidratante com argan oil. Ele é rico em ômega 6 e ômega 9, com vitamina E. E esse aqui, ele é um shampoo reconstrutor também, de argan... De óleo de argan... De óleo de argan... De óleo de argan. E o legal dele, gente, é que quando você põe ele na mão, pra passar no cabelo, porque eu paro ele na mão, passa no cabelo. Ele é cheio de esferinha, no meio dele. E... Eu vou fazer uma resenha no blog, e vou mostrar pra vocês, em fotos, de verdade, como são as esferinhas dele. Parece uns esfoliantes que tem no meio do shampoo e do condicionador. Eu achei um barato isso. E... E fora o cheiro dele, que é maravilhoso. Bom, então, pra quem tá perguntando, eu tô usando esses dois aqui, que é esse kit reconstrutor. Posso mudar ele daqui duas semanas? Posso. Por quê? Porque o meu cabelo vai querer receber alguma coisa nova. Pode ser esse. Posso voltar no 35 horas. Posso usar um de outra linha. Posso voltar no meu silicone mix, que eu amo meu silicone mix. Na verdade, eu morro de dó de usar. É... Comprei agora recentemente um... Marocanói, mas vai demorar pra chegar um pouquinho. E... Tô, assim, que... Esses são os produtos que estão salvando o meu cabelo depois da californiana. Depois de... Dessa química agressiva, que é descolorir o cabelo. Que eu, assim... É... Eu recomendo pra quem quer ter o cabelo bem loirão, igual eu tô, né? Porque a minha raiz, ó... Ele é castanho e médio. E aí chega aqui nas pontas, ela já começa a ficar tudo loira. Tá vendo? E tá meio enrolado ainda o meu cabelo, porque eu fiz... Aqueles rolinhos. Mas, gente, o cabelo fica desse jeito. O cabelo fica... Sem volume. Fica mais liso. Fica mais hidratado. Fica com muito mais brilho. E eu recomendo muito esse kitzinho aqui. O I35 Horas. O Magic Color pra quem quer... Clarear... Não. Clarear. Pra quem quer... Desamarelar o cabelo. E é isso. Eu acho que... É só isso que eu uso. Fora, assim, nos intervalos, Eu tô usando também Esse óleo extraordinário Da Eusebio, ó. O meu já tá até aqui. Eu uso muito ele. Porque eu acho que ele dá uma ajudada Bastante a não... Não deixar as pontas ficarem muito ressecadas. Então, gente, É só isso que eu uso no meu cabelo. Tá? A vocês estavam pedindo. Nossa, eu uso no teu cabelo. O que você faz no teu cabelo? O que eu faço no meu cabelo pra enrolar? É o enrolar... Igual eu ensinei no vídeo pra vocês De enrolar o cabelo em 20 minutos. Com papel alumínio. Então, eu só faço esse enroladinho Que o cabelo fica perfeito E dura horrores. E... E é só isso. É, o segredo é mínimo. E... Pra quem quiser, Esse aqui eu comprei lá na Bora Colega Shop. E esse aqui foi na Cabelo de Princesa. Eu tô apaixonada por essa loja Cabelo de Princesa. Porque lá tem cada coisa legal. Então, gente, é super, assim, Vale super a pena. Assim, Cabelo é uma coisa que a gente nunca deve... Deixar de investir. Além da saúde. Além da saúde. Bom, então é isso, gente. É... Os produtos que eu uso pro meu cabelo Pra hidratar, Pra hidratar, Pra lavar, Pra desamarelar. São todos esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de todas vocês. Qualquer coisa, Deixa aqui embaixo a perguntinha que eu respondo. Tá? Um beijo grande. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.